É uma das principais formas de entrar em Portugal. Imigrantes que chegam com o pretexto do turismo quase sempre e depois começam a trabalhar e tentam legalizar-se. A lei portuguesa é quase única na Europa, mas o problema é que o SEF perdeu capacidade de resposta. O ambiente é de tensão, desalento e muita expectativa. As pessoas estão esgotadas, estão exaustas. São pessoas, não são numerosas. Tudo se agravou com a anunciada e adiada extinção. Não é possível estar neste orador da morte, digamos assim, à de eterno. O SEF cada vez tem mais trabalho, cada vez tem menos trabalhadores. Ninguém quer vir trabalhar para o SEF na situação atual. Quem ainda trabalha no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sem ser dirigente sindical não pode dar a cara, mas descreve aquilo que se passa com 200 mil imigrantes que esperam uma avaliação do pedido de residência no país. É um bocado caótico neste momento. Não temos previsão sequer do prazo de podermos analisar essas manifestações de interesse. O ambiente é este de desânimo. Há trabalhadores a colocar baixas por razões psicológicas porque, de facto, não conseguem conviver bem com a pressão. Com a pressão quer por um lado do aumento de trabalho, quer por outro da indefinição. O SEF confirma os números, mas acredita que mais de 30% dos estrangeiros não terão direito à autorização de residência ou vão desistir por alguma razão. Em resposta aos deputados, o governo já se justificou com os efeitos da pandemia. Uma parte significativa deste cumulativo nas autorizações de residência e nas manifestações de interesse tem que ver com o acumulado de 2020 e 2021. A Covid-19 não explica tudo. Os imigrantes que estão hoje a ser chamados pelo SEF inscreveram-se há um ano. Ora, em todos os níveis, ao nível de números de espera de atendimento e de pessoas que pretendem viver em Portugal. Estamos a falar de muita gente. Nós temos o atendimento completamente bloqueado. Não dá resposta em tempo útil. As dificuldades agravaram-se com o novo fluxo de imigrantes e com o anunciado fim do SEF. Apanhei um muro no estômago que foi a circunstância relativa à morte horrenda de um cidadão estrangeiro em instalações à guarda do Estado. Se for uma atuação sistemática, está em causa o próprio SEF. A extinção foi aprovada há um ano, mas já foi adiada duas vezes. A fuga de inspectores para outros trabalhos é cada vez mais comum. Muitos colegas, face à situação conjuntural que o SEF vive, preferem então ir. A pessoas que querem constituir família vão adiando. Vão protelando para adquirir uma casa sem saber onde é que a pessoa vai ficar colocada. A denúncia é confirmada pelos números oficiais do SEF. Nos últimos dois anos, a carreira de investigação e fiscalização perdeu uma centena de efetivos. Uma situação destas não pode prolongar-se por mais tempo. Este processo está a arrastar-se há dois anos. Os trabalhadores não sabem o que é que podem esperar do futuro, porque ainda nada nos foi explicado verdadeiramente de como é que vai ser feita a transição. E com esta indefinição e esta angústia permanente de podermos ser distintos de um dia para o outro. Depopuraram-se os recursos humanos do SEF de tal modo que se torna praticamente irreversível. E, portanto, se não é possível reverter, então acabe-se rapidamente com isto e dê-se as condições aos trabalhadores para poderem definir o seu futuro. Quando se não tem horizonte, podemos dizer que falha tudo. Gere-se o dia-a-dia. O governo anunciou há dias que o fim do SEF vai concretizar-se mesmo em 2023. A data precisa. Ainda não é certa. Quem trabalha no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras espera para ver.